O Maresi, o capitão do time, tocando para Maldini, Paolo Maldini, e o grande Van Basten. De novo Maldini, e a boa presença de Jorginho. Reaproveitando o High Card pelo Milan, por ali Dunga, o Brasil fica de novo de posse da bola, que é tocada pra trás pro Bozer, tentou sair jogando e acabou se atrapalhando a frente do Simone, mas ainda deu pra tocar até a Aldair. Sali de novo pro Bozer, marcando a saída de bola o Simone, e o Aldair mete no chão, na frente pro Valdeir. De lado para Jorginho, tirou bem o Fuzer da jogada. Dunga, e a bola tocada lá na ponta esquerda para Branco, que chegava no apoio. O desvio foi do Camisa 10, Cullet. E uma imagem do Carlos Alberto Parreira, ligadão no jogo neste comecinho de primeiro tempo. Transmitindo dali algumas instruções para os jogadores do Brasil. Parreira que hoje recebeu a visita do ex-treinador da seleção brasileira, Sebastião Lazzarone, que nesse dia 30 está voltando ao Brasil. Ele que em novembro se desligou da Fiorentina. E outro treinador, ex-treinador da seleção do Brasil, também por aqui. Carlos Alberto Silva, que acaba em conquistar o campeonato português. Jorginho, fechando com o Sérgio. O Dallocon Tafarel, claro. Aldair. Mozer. Saindo para o jogo, encarado pelo Van Basten. Limpa, tranquiliza, deixa com o Aldair, vai para cima dele o Simone. E o Aldair tentou inverter, tentou colocar para o Jorginho. O passe saiu errado e o Milan fica de posta a bola. Maldini, tem marcado, foi obrigado a recuar. Aparece, estica o passe em profundidade, Simone já não tinha mais ângulo quando buscava a virada. Mas conseguiu dominar, saiu bem da marcação. Maldini tentou de primeira, não deu. E a bola também não chegou para o Rijka. Quem se manda é Valdo. Esse Maldini, que é apontado pelo Van Basten como o principal jogador do time. A opinião foi o Van Basten, que é o jogador mais caro do mundo atualmente. Vale 30 milhões de dólares. Mauro Silva. Faresi, tomou. Que boa bola, que boa bola para o Fuzzer. Taffarel sai bem quando o Maldini fechava pelo meio. Tentando aproveitar uma sobra do goleiro brasileiro que não aconteceu. O Taffarel que acaba de se sagrar campeão da Copa Itália. Apesar de ele ter feito um revezamento com Balota. Na final contra a Juventus jogou Balota. Van Basten, Rijka, chega para marcar Mauro Silva, protegeu, limpou, tocou. Foi lá o goleiro que chegou tarde. E aí o Júnior, ao lado do Careca, assistindo tranquilamente o jogo. O Careca que vai entrar no segundo tempo desse jogo. Ele que tem 15 gols marcados nesse campeonato italiano. Ele está em terceiro lugar na tiraria. O primeiro é o Van Basten, que tem 22, só que 12 foram de pênalti. Depois é o Baggio, tem 17 gols marcados no campeonato italiano. Júnior que ainda gosta de muito prestígio aqui na Itália. E que pelos jornais é chamado de nono, por causa da sua idade. Olha o Valdeir chegando. E no fundo, bom o cruzamento, sai Antonioni e pega. Existe muita informação na Itália de que o Ascoli está interessado em contratar o Júnior. E a bola enfiada para o Simone aqui na ponta esquerda. Mozart vai atrás. No carrinho, chegou mais no corpo do jogador italiano. A bola saiu pela linha de fundo. Vamos ver se marca a falta ou escanteio Arcangelo Pezzella. E o Simone sentindo. Você vai conferindo o replay do lance. A falta foi marcada e o Milan já bateu. A bola é levantada para a área do Brasil. Foi lá em cima, branco, para testar. Complementa Valdeir. E o Valdeir recolhe para puxar o contra-ataque lá pela meia esquerda. Perpeto. De volta para o Valdeir que entrou em condição legal. Varese chega. Ninguém se enfia. Chega tarde, chega tarde, Varese. Mas ainda deu para o Valdeir. Acabou desarmado pelo Varese. Lunga vem ao seu estilo. Chutando da entrada da grande área. Mas pegando muito embaixo. Arnaldo, Cesar Coelho e Domingo. Fomos prejudicados pelo árbitro escocês, James McCloskey. E hoje, qual é a sua expectativa para a arbitragem de Pezzella? Boa tarde, Oliveira Andrade e amigo do esporte da Rede Globo. Hoje, o Pezzella deverá ter uma melhor atuação daqueles juízes escocês. Já é um árbitro de maior categoria. A fita no futebol italiano, que é um futebol bastante difícil. E acredito que, inclusive, o jogo também seja fácil. Mas vamos aguardar os 90 minutos e tomara que ele tenha uma boa atuação. E a bola bateu no Pezzella, ali. Se posicionou mal o árbitro. Jorginho. Torcedor brasileiro, como já aconteceu domingo na partida contra a Inglaterra, matando saudade dos chamados estrangeiros, como Jorginho, por exemplo, que atua pelo Bayern. Parede. Jorginho primeiro na bola, Peveto. Foi empurrado, foi pisado. A pauta está marcada. O Jorginho atua pelo Bayern Leverkusen, mas está se transferindo para o Bayern de Munique. Paulo Silva, Aldair, tirou do Van Basten. Tocou bola muito curta pelo tranco. O Leverkusen aproveitou, o Van Basten e o Mozart tomando a frente. Limpando e tranquilizando pela seleção brasileira. Dali para o branco. Ele sai na velocidade. A marcação é do Antielotti, que deve jogar só 30 minutos, depois de muitas homenagens antes do jogo. Carlos Antielotti, 32 anos, fazendo as suas despedidas. Dunga pisou na bola. E dali rolou. Para o nosso camisa 10, Luiz Henrique. Jorginho. Bateu no Varese, mas não voltou para o Jorginho. Deu azar. Maldini foi quem tirou da grande área. A E-Kart deixou com o Varese. A bola é esticada na ponta esquerda para Simone. Ele ganha o campo de ataque. Passe errado e o jogo fica parado com a falta marcada, favorecendo o Milan. Globo em você, toda hora, tudo a ver. Raider. Use Raider. Raider e dê férias para seus pés. Corta curta. Gullet. A E-Kart fica esperando. A bola chega só agora. Taçote. Gullet. Mauro Silva para cima dele. Voltou para o Taçote cruzar. Morda tira. Foi só dar um toquinho de cabeça e tudo bem. Valdo. Tirou do Taçote. Deixou atrás com o branco. De novo, Valdo. Tuga encostou, pediu, ficou com ela. Valdaíra ergueu o braço, cantou a jogada. Morda. Mauro Silva. Morda. Tocando bola no campo de defesa da Seleção Brasileira. Branco. Livre lá pela ponta esquerda. Valdo deixou chegar para o Mauro Silva, que devolveu. E fica de novo com a bola. Debeto. Melhor do que ele, Maldini. Marcou falta do Debeto. Leandro e Leonardo encontrando grandes amigos. Hoje na terça, nobre, logo depois de pedra sobre pedra. Parece. Saindo para o jogo com o Raikas. Aí corta a curta. Milan que meteu 4 a 0 no Verona. Na última rodada, domingo passado, aqui mesmo, no Tio Zé Peneaza. Com dois gols de Antelote. Debeto. Bom lance, bom lance individual do Debeto. Faz a proteção, gira bem o corpo, Valdeir. Leva para dentro da grande área. Três em cima do Valdeir. E a bola direta pela linha de fundo. O globo e você, toda hora, tudo a ver. O melhor time de clientes tem cheque estrela Itaú. Fuzer. Marcação do Luiz Henrique. Raikas deixou atrás com Maldini. Do toquinho de lado, a bola fica com Varese. Muita força no passe, apesar do esforço, não deu para o Fuzer não. Reposição de Jorginho. Luiz Henrique. Viu como é que o Fuzer foi para cima dele? Mas não conseguiu nada. E o ato está marcando uma falta do Van Basten. Começando a seleção brasileira. Aí está o atacante Marco Van Basten, de 28 anos. Acerrado do Valdo armou o contra-ataque do Milan. Mauro Silva marcando bem por ali. Tomou com facilidade do italiano. Vamos lá, Valdeir. Luiz Henrique acompanhando. Vacilou. Deu mole. E acabou perdendo a bola. Bandeira está marcando para o Brasil. Ia bater o Fuzer. Mas o Águia atendeu a marcação do Bandeira. O Aldair encostou ali só para receber e devolver para Jorginho. Aldair. Bebeto pelo meio pediu, foi lançado. Franco vai fugindo lá pela ponta esquerda. Ele preferiu o Valdo. Fecha-se todo o Milan. A bola vem pelo alto para Luiz Henrique. Melhor do que ele, Maldini. No quique da bola foi enganado Simone e Luiz Henrique na continuação do lance. Impedido, Bebeto também. Amanhã, direto de Wembley. Santória e Barcelona na grande decisão em campo neutro da Copa dos Campeões da Europa. A partir de 13h15 da tarde. Você curtindo em todas as suas emoções na Globo. Prego com o Van Basten. E o Valdo chegando para ajudar quando já havia falta na marcação do Peserla. São muitas as personalidades presentes aqui no Tio Zeta e Meaza. A diretoria do Milan liberou 60 mil ingressos. E cerca de 15 mil foram colocados à venda a preços reduzidos. Barreira ao lado dele, Zagallo. E o supervisor da seleção, Américo Faria. Lulite apenas escurou. A bola não chegou para o Raikard. E aproveitou o Antielote. Na continuação bateu no Mauro Silva. Deu repórter e ficou com o Antielote. Marcado tocou para trás. Parece. Recebeu lá dentro do grande círculo. Simone veio buscar. Atecipação de Mozart. E aproveitou Simone. Raikard levantando para o Van Basten. Matou bonito, mas Franco não deixou concluir. E esperto tocou para tirar da grande área. E o Brasil se manda. Olha o daí. Saiu no meio de dois italianos. Mas na hora de passar colocou a bola nos pés do Gullet. Olha aí que perigo. O Simone teve dificuldade para subir. Pressionado pelo Jorginho. A torcida pede um tênalti. Mas foi um lance normal. Veja aí o banco de suplentes da seleção brasileira. E o replay do lance para você. Com a tentativa do Simone. O Simone que não é o titular absoluto da equipe do Milan. O titular é o Mataram. Que hoje está no banco de reservas. Pelo fato de ser um jogo de festa. Maldini. Pareze. Basta curta. Que boa bola que ele enfiou para o Gullet. Voltou-se a tempo ali para marcar. Mal de ir. Angelotti. Para o Tarsotti que sobrava lá pela ponta direita. Com o cruzamento, o Van Basten quis apenas escorar para o Gullet e ele passou do ponto. Vai voltando o Van Basten e o Brasil se manda no contra-ataque. Bebeto. Bem, bem pelo meio. Que boleu para o Luiz Henrique. Amadurece o bom brasileiro. Ele bate. Antonioli cai e pega. Saiu fraco o chute do Luiz Henrique e Raul. É, foi uma grande oportunidade. O Brasil usando a velocidade do Luiz Henrique. Pena que bateu torto, bateu fraco. Agora o Brasil já apresenta. Olha, aí a bola saiu fraca e o goleiro não teve dificuldades. O Brasil apresenta dificuldades de criação no seu meio campo. Isso é plenamente dificuldade. Simone, Van Basten. Olha o Gullet batendo o Taffarel. Deu rebote de novo. Gullet por cima do gol. Ganha a movimentação, a partida do Tio Zé Tumiaza. E a galera se agita nas arquibancadas. Está aí o replay para você. Na imagem da câmera está atrás do gol do Taffarel. Com muita força o chute do Gullet. O Taffarel não conseguiu segurar, deu rebote. Mas aí o Gullet importou. O Gullet, que numa recente pesquisa realizada, foi eleito o jogador mais conhecido do Milan no exterior. Ele que suprimamente não foi convocado para a seleção da Holanda, que vai disputar a Copa da Europa no próximo mês na Suécia. Escolinha do professor Raimundo hoje, depois do futebol. O Brasil tenta sair pelo lado direito com o Jorginho. Com a alta do Pareze, fazendo a carga por trás, deixou o Valdeir no chão. Abraça do Tunga. Bebeto. Bola muito curta. Mauro Silva, apesar do esforço, não conseguiu cortar. Moza foi quem consertou pelo Brasil. Depois da Aldair e agora de novo Mauro Silva. Branco. Zero a zero no placar do tio Zé Periada. Mauro Silva, brigando ali com o Ancelotti, levou a melhor o italiano. Agora Raikard. Ficou uma rota de jogadores brasileiros. Bateu no Tunga, bateu também no Raikard. Espirrada ficou com o Ancelotti. Agora Maldini. De volta para o Ancelotti. Vai distribuindo ali. Passe longo, sempre por profundidade para a penetração. Lá pela ponta direita do lateral, Caçote. Ele manda para a área. Bombar tem desequilibrado. Não conseguiu nada. Sai do sufoco o time brasileiro. Falta. Falta do Maldini. Fou em você toda hora. Tudo a ver. Faça uma grande jogada. Peça Kaiser uma grande cerveja. O Brasil chegando com o Belbeto. Enciou o Luiz Henrique foi. Mas a bola estava mais para o goleiro. Não apenas personalidade. Mas mulheres muito bonitas no deserto e de asas. Olet. Com todo o incentivo da galera. Achou o Van Bartem bem posicionado. O Bandeira mandou seguir. Ele faz o levantamento. Pegou muito embaixo. Atravessou toda a grande área. Vai sofrando o lado do outro lado para o branco. E o branco de passagem. Reclamou com o Bandeira que o Van Bartem estaria impedido. Ornaldo Cesar Coelho. Não estava em impedimento. E o branco não tem nada que reclamar do Bandeirinha. Discordo do branco. E o branco tem que ser mais disciplinado. Jorginho. Parou na marcação do Simone. Ancelotti. Correu para pegar na frente. A defesa aberta. Vambar sem. Agora sim. Agora marca o Bandeira. Eu acho que valeu até um pouco a branca do branco. O Brasil ainda apresenta um problema muito sério de meio campo. Jogador Mauro Silva e Dunga. Na hora que tem a pós de bola. Olha ele aí. Para a armação da jogada fica muito difícil. Os dois participaram agora. E a bola não chega em condições para Bebeto e Valdeir. Ou para o Luiz Henrique. Para usar a velocidade. Então o Valdo apenas cria alguma coisinha. E isso representa um prejuízo muito grande. Falta poder de criatividade no meio campo do time brasileiro. O Brasil vai ter uma falta com Dunga. Mauro Silva derrapou. Deu cobertura o Aldair. Branco. Bebeto impedido. Leandro e Leonardo. Encontrando grandes amigos. Hoje na terça. Nobre. Logo depois de Pedra. Supre Pedra. O Gullet deixou com o Tassotti. Ganhando o campo de ataque. De volta para o Gullet. Van Basten espera um pouco mais à frente. Três brasileiros por ali. Fica difícil para o Van Basten trabalhar rente a linha lateral. Tocou para trás. Parese. Se apresentou pelo meio. E dali a bola para Paulo Maldini. No toque de cabeça. Jogou com o Fuzzer. Parese. Cresce a empolgação da torcida do Milan. Feliz com o Scudetto. Feliz com a festa para Carlo Ancelotti. Feliz principalmente com os primeiros dias do verão europeu. Temperatura de 22 graus aqui em Milão. E os dias são mais longos. Só vai escurecer depois das nove. O Globo em você toda hora. Tudo a ver. Assine o Globo. Ligue 217-3000. Costa curta. Caçote. Chega para marcar o Valdo. Ele apenas ajeitou para o Costa curta. Na batida a bola parou no Tunga. E espirrada foi para o Valdo. Olha aí o Tunga de novo. Carlos Caetano Zé e o Tunga. Ele que foi criticado impiedosamente por boa parte da imprensa brasileira. E acabou simbolizado. Como a era Tunga. Feita a reposição de bola pelo time do Milão. Caçote. Tirou do Mauro Silva. Rolou para o Simone. Pressão do Aldair. Ele não teve domínio. A bola foi pela linha de fundo. Paparel. Ligando com o Muzia. Bebeto. Livre de marcação lá pela ponta esquerda. Em condição legal. Tirou do Costa curta. Chamou para o pé direito. E acabou mandando direto para o goleiro Antonyoli. Criamento muito fechado do Bebeto. Francesco Antonyoli. Que tem um metro e oitenta e oito. Vinte e quatro anos e vinte e três quilos. Roger subindo ali. O flagrante marcou o impedimento do Simone. Aí está a marca. Simone. Vinte e três anos. Mauro Silva. Saiu bem. Saiu bem do Simone. Aldair. Valter. Para você ver a dificuldade que o Brasil tem em sair com a bola. Porque o meio campo não oferece muitas condições para que se organize. Então o Brasil está meio perdido. Quando a bola chega ao Valdeir. E ele não sofre falta. Ele consegue. Amanhã três e quinze da tarde. O futebol volta a ser atração na Globo. A grande decisão no campo neutro de Wembley em Londres. Da Copa dos Campeões da Europa. Barcelona e Sampdoria. Estaremos lá com Raul Plasman, Roberto Cabrini e a participação de Arnaldo César Coelho. Três e quinze da tarde. Barcelona e Sampdoria ao vivo para você. Ancelotti. Agora não deu para entender, não. O jogador da categoria do Ancelotti. Jorginho. Valdeir matou, pôs no chão, mas se atrapalhou à frente do Fusano. Parece. Falta do Mozart, não há o que reclamar. Fez a carga, deixou o rampante no chão. Escolinha do professor Raimundo. Hoje, depois do futebol. Raikard. Parece. Fuser. Parece. De volta para o Fuser, vai encarar o Jorginho. Quando ele terminou, já havia saído pela linha lateral. Vai voltando o Fuser. E o Jorginho cobra o arremesso favorecendo a seleção brasileira. Mauro Silva. Responde Maldini pelo Milan. Outra falta marca, Pezzella. Tunga. E aproveitou pela Milan. Fuser, Raikard, boa bola no toquinho de cabeça. Simone. O que ele te passou, foi lançado. Um corte no branco, cruzamento de pé esquerdo, mas Tafarel bem colocado, pegou. Clube, você toda hora, Tungla D. Roger Moore é James Bond. 007. O espião que me amava. Nesta quinta, na sessão da tarde. Branco. Saiu, saiu. O Brasil tem mais um arremesso. Leandro e Leonardo encontrando grandes amigos, hoje na Terça Nobre, logo depois de Pedra Sobre Pedra. Zero a zero, e uma imagem da torcida brasileira presente aqui no Tio Zé Piriaza para você. Falta no Gullet. Lá pela ponta direita, vai se levantando o holandês, uma das grandes estrelas do campeão italiano da temporada 91-92. Milan ganhou de 4 a 0 do Verona domingo, e encerra a sua participação jogando contra o Foggia na última rodada. Olha aí a chegada, o Bandeira deu condição, a bola, que goi, enganou o Simone. Pra chate do Tafarel. Veja o replay, a imagem por trás do gol brasileiro. Vai atrás dela, Valdeir. Costa Curta chega pra marcar e empurra o brasileiro. Falta lá pertinho da linha de fundo. Não tinha outra alternativa, o Costa Curta. Sentindo o perigo, deu um chega pra lá no Valdeir. Confira no replay. Cruzou a mão esquerda pra empurrar e deslocar o Valdeir, que buscava o fundo pro cruzamento. De bola parada, realmente o primeiro bom momento para a seleção do Brasil. Conversa ali o goleiro Antônio Olho junto à trave. Orientou o Ancelotti, que fica no meio do caminho, atrapalhando o levantamento do branco. Zero a zero, cobrou o branco. Gullet. Quando o Mouser se enviou na pequena área pra tentar a cabeçada, mas a bola veio muito alta. E o Gullet não deu chupa pro azar, não. Não quis nem saber, meteu do jeito que deu pela linha de fundo. O Brasil tem mais no escandeio, agora pelo lado direito. Veja o Ancelotti, que ao lado dele, Luiz Henrique. Os dois ali, no chamado primeiro pau. Mais uma vez, branco. Agora pelo lado direito. E a bola é devolvida pela linha de fundo. Marcava o Fuzer. Branco foi buscar. Bateu. E o lateral é do Brasil. Ele mesmo repõe. Luiz Henrique. Sai com bola e tudo pela linha de fundo. O globo e você, toda hora, tudo a ver. Raider. Use Raider. E dê férias para seus pés. Nunca de mais lembrar que até agora, em 30 jogos pelo campeonato italiano, que é o mais difícil do mundo, o Milan não perdeu nenhum. Está invicto com sete pontos de vantagem sobre o segundo colocado. A Juventus, que tem 47. O Milan está batendo os recordes de gols marcados e de pontos. A Juventus. A Juventus, que tem um gol de gols marcados, o Milan não perdeu nenhum. Fred procura alguém desmarcado lá na frente. Difícil, difícil. Fiz Henrique saiu do ponto e a bola foi direto para o goleiro Antonioli. Escolinha do professor Raimundo, hoje e depois do futebol. Paolo Maldini. Fuzé. Vai brigando com o Tunga. Sobrou para o Raikard, deu a vantagem, o árbitro. Gullet fez o corta-luz com o Antelote. Passante, como sempre, se enfiou, mas agora o passe caiu torto. Vem arremesso manual à seleção brasileira. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Poupança Itaú, a melhor defesa para seu dinheiro. Branco, desinfeitar ali à frente do Van Basten, logo à frente do Van Basten. E o Milan retoma a posse de bola. Antelote, girou no meio, em cima do Valdeir. Fuz Henrique. Branco, bateu no caixote, chocou do Van Basten. Ele ajeita no toquinho de calcanhar, Simone. Colou, Raikard, bate, Taffarel, pega. Com uma jogada bem tramada do ataque do Milan, levantando a galera aqui no José Pelleazas. Tem mais Milan. Tassotti, Antelote. Tunga deu tudo ali na marcação. No carrinho, meteu pela linha lateral. E aí está o replay para você. O Van Basten ajeita no toquinho de calcanhar. O Tassotti chega, bricando, ganhando. Simone tenta, mas a bola acaba sobrando para o Raikard, que bate em cima do Taffarel. Vamos para o jogo. Vai subir Raikard. Olha aí, Maldini de primeira. A bola passa muito perto da trave direita do Taffarel. No toquinho de cabeça, ele apenas ajeitou para a complementação do lateral esquerdo. Vale a pena, vale a pena ver de novo. Taffarel só espiou. O Van Basten está fazendo essa partida e logo depois vai se apresentar à seleção da Holanda. Quanto ao Bullitt, existe ainda alguma possibilidade dele jogar a Copa da Europa, mas... Vamos ver esse lance, Cabrini. Bullitt. Van Basten. Levantou, e o toque de cabeça, Fuzel brigando, Jorginho primeiro na bola, o Brasil sai do chufuco. Tassotti, recupera pelo Milan. Toque do Valdo, toque do Valdo. Então passamos de 30 minutos no primeiro tempo. 0 a 0, Milan e seleção brasileira. O Bullitt ainda pode ser convocado. A questão só não foi confirmada ainda, em virtude de ele estar vindo de uma contusão, que o deixou dois meses ausente. Uma contusão no joelho. Já saiu. Antes do toque do Maldini. Jorginho. Lunga, banda para frente. Vai tentar chegar Valdeir. Primeiro na bola. Parece ter um balão. E o Brasil tem aí a remeixa manual. Amanhã, direto de Wembley, Saptori, em Barcelona, 3h15 da tarde. Luiz Henrique. Ficou preso na marcação. Caiu e o ato marcou. Volta para o Brasil bater pelo lado direito. Vai se mandando para a área o Luiz Henrique. Enquanto Jorginho toma posição para levantar. Vamos ver o que acontece. 0 a 0. Ligadão, Jorginho. Procurando caprichar no cruzamento. A bola ainda é brasileira. Branco reaproveitando. Lá pela ponta esquerda. Engueira a cabeça. Para fazer o centro. Costa curta. Vai. Complementou Tassotti. Lunga chegou primeiro na bola. Moser, Mauro, Silva. Dá um toquinho por baixo. O Fuzé. Branco. Falta. Dá o primeiro combate ali. O Violet. Encostou o Bebeto. Pediu. Ficou com ela. Já se enfiou o Mauro Silva. Parcer errado do Bebeto. E o Ante Xelotti saindo por dentro. No contra-ataque perigoso para a seleção brasileira. Violet. Tem que se esforçar para não deixar a bola sair pela lateral. E no cruzamento carimbou o branco. Arreveça o manual lá pela ponta direita. Encostou o Tassotti para receber. É um jogo de muitos passos errados. É claro que o Milan erra mais porque tem a poste de bola a maior parte do tempo. O Brasil joga pouco. O Brasil joga diferente. Não joga igual jogou em um Wembley contra a Inglaterra. É claro. O time está modificado. Tem cinco modificadas. O que é isso? Do Milan Alguns problemas, Claudio Franco Baranje de 32 anos Jogador realmente muito experiente Um dos ídolos da torcida Não só do Milan Um dos ídolos de toda a torcida italiana Jogador em 3 Copas do Mundo Valdeir manda pra área De certo o passa batido Ele esticou a perna Era só um toquinho Pra desviar a trajetória Mas o Brasil vem com o Jorginho Jogou em cima do Bares Lunga brigou Jorginho também Fuzer girou Deu um balão pra passar o perigo Valdeir enganado no kick da bola Levou a melhor Van Barten Ancelotti Passotti deixou pro Costa Curta Marcando ali o Valdeir A saída de bola Ele manda pelo alto pro Gullet Van Barten brigando com o Mauro Silva Ganhou a parada o holandês Passotti Costa Curta Ancelotti apenas escorou Baresi Exporta de Aldair pelo time brasileiro Ninguém no campo de ataque Só agora vai chegando o Bebeto E o Baresi toma a frente Saiu Exatamente O Bebeto vem muito atrás Então fica difícil pra jogar assim Luiz Henrique Entra tirado o Fuzer Pisa na bola E cortei agora pro Luiz Henrique Antelotti E a bola com o Antonioli Globo e você toda hora Tudo a ver Sua tática tem que ter Kaiser Uma grande cerveja Van Barten A marcação é de Aldair Ele gira o corpo Tenta descolar o espaço Pra fazer o cruzamento Fica difícil Por isso toca pra trás Para Raikard Encostou Tassotti Pediu Mas devolve Van Barten Mauro Silva E Tung Em cima dele E não deu pra cortar não De novo Van Barten Agora Gullet Tá pela ponta direita Tassotti Quatro brasileiros E a bola pela linha de futebol E o Bandeira Marcando o escanteio Por último toque Do jogador brasileiro Escanteio marcado Vai pra lá Fuzer Zero a zero No placar do Giuseppe Meaza Paparel Fica esperando Pela cobrança Do escanteio Conversando muito Com os zagueiros Da seleção do Brasil Orientando a marcação Jorginho Valdeira Ajudando ali Mauro Silva Vai atrás Fuzer Reaproveita Antelote No cruzamento Bateu no Jorginho Quando o branco Tocou Ela já havia Ultrapassado a linha de fundo Escanteio Para o Milan Bater mais uma vez Pelo lado direito Bateu Fuzer Sozinho Complementou Luiz Henrique Tem lá de trás O Costa curta Mandou na ponta direita Para o Fuzer Ou melhor Tentou mandar Globo em você Toda hora Tudo a ver Assine o Globo Ligue 217-3000 Sozinho Falta no Luiz Henrique Ele mesmo vai bater Todo mundo marcado Valdeira Tenta fechar os espaços Maldini Luiz Henrique No toque de calcaiá Mandou para o Jorginho Mas o Badeira marca O fora de jogo Do lateral direito Da seleção do Brasil Até aqui Arbitragem Tudo bem Arnaldo César Coelho O jogo é tranquilo O que eu Acho é que A equipe italiana Se excede Do número de faltas O Luiz Henrique Por exemplo Já tomou Mais 5 faltas seguidas E o Arthur Não se dignou Nem a conversar Com o jogador italiano Mas o jogo é tranquilo Até agora Lançamento do Paréz Buscando o Raikard Subiu com ele Aldair Sentiu alguma coisa Ali o Raikard Bebeto Dunga Valdeira partiu Para receber lá na frente Ele esperou Pela chegada Do Luiz Henrique Mas arriscou De longe Tirasteiro Como sempre Bem ao seu estilo Bola perigosa Do Dunga Eu chamava atenção No início da partida E me perguntava Qual é a diferença Entre o Dunga E o Mauro Silva É essa exatamente É um jogador Que tem a mesma característica Só que o Mauro Silva É um pouco mais técnico Mas a diferença É que o Dunga Chuta mais a gol Tanto é que Esse é o segundo chute Que ele dá na partida Saiu o replay Para você Mais uma vez Luiz Henrique O jogo fica parado Com a falta marcada Para o Milan Ancelotti O Zé Bola muito forte Corpo em você Toda hora Tudo a ver Roger Moore É James Bond 007 O espião Que me amava Nesta quinta Na sessão Da tarde Parece Deixou escapar Luiz Henrique Puxado ali Puxado ali Pelo Simone Falta Essa é a terceira vez Que o Brasil Joga contra o Milan Em 77 O Brasil ganhou De 3 a 0 No Rio de Janeiro E em 89 Houve empate De 0 a 0 Em Milão Bola passou ali Na cara do Gullet Vamos chegando Ao final do primeiro tempo 0 a 0 Impedimento marcado Do Luiz Henrique E a cobrança Feita pelo Maldini Corta curta Ligando com Tatsotti De novo corta curta Parece Quando passamos De 40 minutos No primeiro tempo Você confere 0 Milan 0 Brasil Valdeir 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 Fica esperando Fica esperando A pasta pelo Milan Detecu Valdeir Escapuliu Quando ele tentava matar Mas tem mais Dragir Dunga Que valeu Para o Jorginho Nas costas do Maldini O cruzamento Que um momento Passou por ele Ainda tem Valdeir 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 Aí está o Branco Jurador do Gênova Luiz Henrique Quis escorar para o Valdeir De Beto Enfeitando no toquinho de calcanhar Mas para ninguém Escolinha do professor Raimundo Hoje depois do futebol De Beto Que boa bola para o Dunga Valdeir Tomou a frente o basta curta Faz a proteção Ameaçou o recuar para o Antonioli Sentindo o perigo Deu um põe para o Tassotti Ancelotti Simone De novo Ancelotti Levou a melhor Aldair Luiz Henrique O passe para a Bebeto Adiantou demais E facilitou o corte Do costa curta Ai cara Primeiro na bola Tassotti O desvio A bola de novo Para fora Vai lá Branco Para bater o arremesso Favorecendo a seleção brasileira Levou o público Aqui no Tio Zé de Meada Sem dúvida Mauro Silva Dunga Colocou no vazio Fechou a grande hora O Antonioli Tassotti O ex-técnico da seleção brasileira E da Fiorentina Sebastião Lazzarone Está comentando o jogo Para a RIP Que faz a geração da imagem Dessa partida Caparel Branco Boze Tirou do Simone Rolou do chão Para o Tunga O toquinho de primeira Quis ligar Com o Mauro Silva E acabou sem querer Arrando contra o ataque Bamba Aceita a entrada Na grande área A meia altura Mas Taparel Estava lá Bem colocado E pegou Sem nenhum problema Você confere No replay A conclusão Do Van Basten Com um chute Forte Difícil Mas o Taparel Amorteceu E depois pegou Sem nenhum problema É novamente Para você Taparel pega Em dois tempos É mais seguro Amortece Pega de novo Novo passe Da seleção No Brasil Dunga E a bola Chegou com perigo Ao goleiro Desse time do Brasil Somente três jogadores Não atuaram Com o Sebastião Lazzarone Mauro Silva Luiz Henrique E Valdeir Colete Raikard Vai saindo ali pela meia Direita o Raikard Ganhando o campo de ataque Bebeto brigou Ganhou a parada Defesa do Milan Vai se repompondo Aos poucos E o Bebeto arriscando De longe A bola vai pela linha De fundo A bola vai pela linha De fundo No meio do caminho E é esse canteio Na marcação do Bandeira Para o Brasil Bater pelo lado direito Bateu em Franco Marese A bola Era um replay Você viu A bola tocando No Franco Marese E ganhando a linha De fundo Quando vamos chegar Aos 45 minutos Do primeiro tempo Aldair se enfia Lá na área do Milan Fica ao lado Do Raikard Olha aí Sai primeiro Antonioli Pega Antoniola Que é uma revelação Do Milan Tem apenas 22 anos E já atuou Na seleção italiana De novos Valdini José Ele tem a cabeça Aldair Também de cabeça Valdeir E agora a bola No Chautuga Aldair Confiante Se arriscando No campo de ataque Enfiando para o Bebeto Tomou a frente ali O Gullit Valdo levou a melhor Mandou Direto Vai bater Viro direto ao Milan Vamos chegar a um minuto De jogo Além do tempo regulamentar E o árbitro Tezela Aputando O final Do primeiro tempo Com 0 a 0 Do marcador Do José Curiaza Milan E seleção do Brasil Cabrini Alterações Desta partida Donadoni Massaro E Gambano Entrando no time do Milan Está em Van Basten Gullit E Barez E no Brasil A presença De Careca Olha aí O Milan Chegado com Branco empurrado Pelo Tassotti E saiu Valdeiro Gambano Ou Gambaro Gambaro Antonioli O goleiro do Milan Gritando ali Para os dois homens Que ficam na barreira E pediu mais um Foi para lá Está meio raica O Branco É o nosso cobrador E ele dali Já guardou algumas Vamos ver agora O que acontece Partiu o Branco Pé esquerdo Com efeito Mas longe do gol Neste comecinho De segundo tempo Aqui no Tio Zé Piriaza Tem sinal ali De que realmente Fez muita curva Ou nem tanto Como ele esperava O Branco abriu Demais Que mandando o Milan Ancelotti Chega bem Chega bem Chega bem o Milan Falta ali na entrada Da grande área Do Rubado Massaro Fica na bronca Na bronca Massaro E aí o replay Para você Tirar qualquer dúvida Foi claro Fora da área Arnaldo César Coelho A imagem foi clara Foi fora da área Falta E o juiz estava perto Do lance Corretamente Marcou nesse local Se nós tivermos Agora Uma oportunidade De bola parada Com o Branco Chegou a vez Do Milan Que a chance Do Milan Me parece melhor A bola é colocada Mais próxima Da linha frontal Da grande área Brasileira Dona Doni Fica esperando Ao lado do Fuser A barreira é formada Lá dentro da grande área Na altura da marca de pênalti Tem muito trabalho Para colocar no lugar A barreira brasileira O árbitro Arcandelo Pezella E o Dona Doni Reclama Taparelo ligado Ligado Zero a zero Adverte os homens Da barreira O árbitro Arcandelo Pezella E o Massaro Cativa ali Tentando Desviar a atenção Dos jogadores da barreira E especialmente Do Tafarel Fuser E Dona Doni São os dois Mais próximos Da bola Deve apenas Rolar O Dona Doni Mauro Silva Recebe cartão Amarelo Partiu Fuser Passou pela bola Quem tocou Foi o Ancelotti Tocou na trave Ele leva as mãos A cabeça E fica se lamentando No banco do Milan Todo mundo Lamenta também Tafarel Do Brasil Do Brasil Seria muita felicidade Para o meio Campista Milanista Clube Você Toda hora Tudo a ver Raider Use Raider E dê férias Para seus pés Jorginho Mais a participação Mais a participação De Arnaldo César Coelho Sobrante Alote O manual Favorecendo Milan Dona Doni Tentou pegar Apo Zé Hermosa não deixou Careca Dominou Pois no chão Encarou Maldini Adiantou demais Facilitou A recuperação Do lateral Esquerdo Do Milan E a bola vai parar Com o goleiro Antonioli Aí o Paolo Maldini Careca Está jogando No lugar De Valdeir Neste segundo tempo Com a número Dezenove Ele só se apresentou Ontem à noite No hotel Ao técnico Barreira Porque Foi obrigado A participar De uma solenidade Em Nápoles Estão certo Cabrini É isso Foi a festa De inauguração De um centro De treinamento Do Nápoles Escolinha Do professor Raimundo Hoje Depois Do futebol Não está valendo Não O Aldair Se estranha Ali O Franco Não gostou Nem um pouquinho O Aldair Chegou Para tomar A satisfação O Mourger Também Vai para lá Foi realmente Uma entrada Maldosa O Branco Veja na repetição O Branco Foi chutado Novamente Aí Entrada dura E Arnaldo César O Daçote Chutou por detrás O Branco Mas três vezes Na cara Do juiz Teria que ser divertido No cartão amarelo O Branco Até Se portou bem Porque Se fosse Em outros tempos O Branco Teria revidado Sozinho Ancelotti No meio De dois brasileiros Acabou perdendo Jorginho Sentindo Simone Por ali Recuou Para Tafarel Maldosa Saindo pro jogo Mauro Silva Foi puxado Pelo Ancelotti Que ficou E ficou no chão Com a volta Marcada Pelo Arcângelo Trezella Zero a zero O Ancelotti Sentiu Deve ser substituído Já já O Ancelotti Que faz as suas Despedidas O Branco Vai ajeitando É uma falta Apesar da distância Que pode levar perigo Para o gol de Antonioli Ele acertou a barreira Tem quatro lados Raikard Passotti Ancelotti E Simone Toma grande distância O Branco Abre bem os olhos Veja aí De pé esquerdo Uma bomba Mas passa longe Do gol de Antonioli Globo em você Toda hora Tudo a ver Caixa eletrônico Itaú Seu banco A toda hora Replay da cobrança Do Branco E o Milan Saindo para o jogo Com a presença do Dunga Dali para a careca Bebeto fica com ela Jorginho vai passando Lá pela ponta direita Para ele Para ele Tem que caprichar No cruzamento Vamos lá Jorginho Preferiu rolar Bebeto matou Arrubou para o Luiz Henrique O Bandeira marca Impedimento Poderia até ter virado Para o gol Se quisesse o Dunga É a bola Era para bater A bola que você Poderia chutar Tinha total condição Resolveu colocar E quando colocou Estava realmente Em posição de impedimento A presença do careca Pode alterar O esquema de jogo Da seleção no Brasil Porque já está Habituado a jogar Contra esses zagueiros O Valdeir Não teve chance No primeiro tempo Antelote Arrumando para o Tarsac E a falta marcada Fica esperando Tomadoni Pela chegada da bola Mas quem pega É o Tarsac Põe no chão E bate rapidinho Dali para Antelote Sobrava lá pelo meio Raikard Ele abre na ponta esquerda Massaro Tentou cruzar Não deu O zero ficou com a sobra Massaro vai atrás Moza tomou a frente Meteu a cabeça A bola saiu E a escanteio Escanteio Para o Milan Cobrar pelo lado esquerdo O zero O toquinho curto Deixou com o Massaro Abriu para receber a devolução Dali o chute Direto o corte de Dunga De novo a bola na área do Brasil Moza mete a cabeça para passar Luiz Henrique Arrumou para o Valde Marca ali por pressão Com Antelote Dunga Sozinho Valde Caiu o Antelote Marcou falta do Valde Com a braça do Raikard Simone Passat pediu Pegueu a cabeça Para fazer o centro Moza deu uma entortada Simone reaproveitando pelo Milan Franco chegou empurrando A bola saiu Mas o Se quiser ela marcou Só tiro de meta Esse time no Milan Vale aproximadamente 150 milhões de dólares Mas a direção do clube Ainda não está satisfeita E por isso está contratando Outros quatro jogadores Pois Henrique Que boa bola A sobra de perfeito Encobriu o goleiro Quase 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 O gol do Brasil Maltini Tirou Quando ela já estava Quase 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 Lá dentro Veja aí Se esticou tudo Para salvar Mais uma vez Para você Tirou do goleiro O Bebe E o Maltini Salvou o Milan De levar o primeiro gol Mauro Silva Careca Luiz Henrique Devolveu bem Para o Careca Se apresentou pedindo Corta curta a marca Ele cruza Olha o Careca O gol Brasil Careca Abre o marcador Do José Tineasa Brasil 1 milan 0 Brasil Na marca De 12 minutos Do segundo tempo Brasil 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 Na frente Você vai Curtindo aí O gol De Careca Vale a pena Vale a pena Realmente Ver de novo Numa jogada Bem tramada Do ataque brasileiro Exatamente Houve a aproximação Disparo novamente O belo parte Do Bebe Do Careca Com presença Na área Houve a tabela E o Brasil Começou a jogar Como agora Luiz Henrique Maltini aparecendo bem Agora Raikard 1 a 0 Brasil Gol de Careca Foi o 28º Gol de Careca Na seleção brasileira Em 54 Batidas Pelo Brasil Ele que tem Nesse campeonato Italiano 15 gols Marcados Está em 3º lugar Na lista Dos artilheiros Branco E a bola Dali para o goleiro Tafarel Tudo em você Toda hora Tudo a ver Festa de torcida Sempre tem Kaiser Uma grande Cerveja Fuga Enfiando para o Luiz Henrique Costa Chegou primeiro Na bola Para recuar Até Antonioli Ele sai com Tassotti Capitão do time Ancelotti Chegou Pediu Recolheu E dali Distribui Maldini Ninguém do Brasil Por ali Pode recolher E sair jogando É o que ele faz Corta curta Vai subir Bozer E de cabeça Livia Pela linha lateral Na opinião Do Van Basten O Careca É um dos cinco melhores Jogadores do mundo Luiz Henrique Fechou com Tunga Mauro Silva Fuzer E Ancelotti Fechando ali Todos os espaços Impedindo a saída Do Mauro Silva O Ancelotti Pegou Em Sentou para trás Simone Azeitou para o Fuzer Lá vem bola para a área do Brasil Caparela Pega Impedimento Está marcando a bandeira Quando já passamos De quinze minutos São sessenta minutos De jogo Quinze do segundo tempo Vila zero O Brasil Um gol De Careca Marcado Aos toze minutos Exatamente Por mais Uma bola levantada O Brasil Já levantou Oito bolas Na área E a primeira vez Que aproveitou E foi com o Careca Um a zero O Brasil Que toque de calcanhar Colocou a bola Nos pés do Valdo Dali para o Careca Melhor no lance Costa curta O Brasil reaproveita Com o Dunga Franco vai passando Para ficar pela ponta O Dunga prende Tocou para o Careca De volta para o Dunga Que bonita tabela Vamos lá Careca Ele acaba desarmado Parou na marcação Do Costa curta Vem de novo o Brasil Jorginho Bebeto Lá pela ponta Ele que cruzou A bola para a cabeçada Do Careca No primeiro gol Sozinho Se entusiasmou agora Foi com muita fome Acabou pisando Uma bola Derrapou E o Milan Sai no contra-ataque Quer dizer Saía né Bola pela lateral De graça O arremesso Para a seleção brasileira O Milan Está contratando Dois titulares Da seleção italiana De Napoli Que joga no Napoli E Erânio Que joga no Gênova E além disso Está contratando também Savicevic Meio campo Em qual jogador Da Iugusávia Jogador que era da estrela Vermelha de Belgrado E ainda a Tafan O Olympique de Marseille É o principal jogador francês Neste momento Quer dizer Tem tudo para continuar Imbatível Mas incrível Milagro Vai fazer dois times Já tem né Nao Praticamente dois times Maldini Sozinho Fez o corte A bola caiu Com o Moza Tunga Tirou do antelote Tocou pelo alto Para o Bebeto O passe de primeira Buscava o Luiz Henrique Lá pela direita E foi esperando Pelo vacilo do Fuzer Que não aconteceu Como você Toda hora Tudo a ver Assine o Globo Ligue 217 3000 Donatone Melhor do que ele Bebeto Mas o Apro marca Uma falta ali Falta para o Milan Agora o Raikard Tem preço Milan 0 Brasil 1 De 18 unidades E amanhã Grande decisão Da Copa dos Campeões Oga Inteligente Deixou passar Depois foi lá Dominou Tirou do Massaro Ele outra vez Mandando direto Pela linha lateral Um chutão Do Moza E o corta curta Corta curta Conversando muito O Milan já roubou a bola 13 vezes E o Brasil 8 até aqui É a matemática do jogo Corta curta Caiu do Careca O Brasil recupera Aposto de bola Dunga Mauro Silva No toquinho de primeira Para o Luiz Henrique Recebeu de volta Vamos lá outra vez Luiz Henrique Apostou corrida Com o Maldini Ganhou O lateral esquerdo Do Livas Daqui a tempo Depois do futebol A escolinha Do professor Aimundo Jumane Jogou lá no meio Bola muito mal passada O Massaro ficou reclamando Franco Jozinho Acabou entregando ouro Só que o Fuzé Não subiu Como aproveitar o presente Mauro Silva Chegou bem de ladrão Nas costas ali Para o marcador Para o Luiz Henrique Lá vem bola Para a área do Milan Careca não subiu Valdo também Não achou nada Só agora Mas o óbito Marca Marca uma falta ali O Brasil está melhor Distribuído em campo Joga o melhor Segundo tempo Mais tonto A presença De Betes E Careca Na área O Luiz Henrique Lá pelo lado direito Como um falso Conta Mas vindo ali De fundo O Brasil bem melhor Agora Claro que O Bullitt Não está mais E o Rambap Isso significa também Uma oportunidade Do time brasileiro Que pode subir a vantagem Caldo Careca apenas Ajeitou Para o Mauro Silva Duga Atrás Para o Aldair Ameaçou Recuar Para o Tafarel Quem recuou É o Bozer Vai mandar Para frente O Galeno Brasileiro Não Dá bola curta Para o Mauro Silva Ele é que sai Nuga Sobrando lá Pelo meio Agora Complicou O Duga Tem que ler Armeu Contra-ataque Para o Milan Careca Desmanchou Mateu Lance Chegou ali Mandando pela linha Lateral Vai trocar O Milan Tem mais mudanças Entrando Visita O jogador Algo Serena Saindo Ancelotti Aplaudido No estádio De pé Realmente É de arrepiar É uma grande Homenagem A este Paulo Ancelotti Um dos ídolos Do futebol Italiano Que se despede Para assumir Um cargo Burocrático No próprio Milan Aos 32 Anos De idade O estádio inteiro Prestando a sua Homenagem A Carlo Ancelotti E o jogo Reconessa É cumprimentado Também ali No banco Suplentes Do Milan Agradece A torcida Pela manifestação O Ancelotti Realmente emocionadíssimo E o Brasil Trabalhando a bola No campo de ataque Sarmado Valdo Gambaro Tentando sair A bola Quicou Ele se perdeu Mas conseguiu Recuperação Na continuação Adiantou demais O Simone Facilitando o trabalho De Mose Careca O toquinho de cabeça De volta Para o Mose Lá em cima Maldini Fez o corte Massaro Pôs no chão Ligou com o Serena É a participação Primeira do Serena No jogo Retal no Brasil Dunga Voltou-se a tempo De corrigir o Serena Ai, cara Simone arrumou Para o Donatone Correu para receber A devolução Lá na frente Aldair tenta Fechar os espaços Ele achou O cruzamento Foi de pé esquerdo O Brasil O Brasil tem que matar Essa jogada De fundo Quem está Agora na área É o Serena Ele é mestre No cabeceio Dunga Luiz Henrique Chegou de ladrão Fuzer E vai se mandando Lá pela ponta esquerda Jorginho também Marcando Caiu Fuzer O ápice O marcou falta Certinho Da linha lateral Tudo bem Com o camisa 7 Do Milan Gambaro Cobrou para o Haikard Paulo Silva Chegou rasgando Ali Careca Dunga Passou um pouco Do ponto O Valdo Mas ainda tem um Para ele Dunga Valdo Tio branco Pela ponta esquerda Tocou para trás E o Brasil Então vai começar Tocou de novo Agora a tentativa É pelo lado direito Careca Desenrique pressionado E a bola Pela linha lateral Apenas o arremesso Marcado Pelo bandeira Uma das explicações Para o bom estado Financeiro Desse time do Milan Além da boa exploração Do esquema publicitário É de que anualmente O Milan 50 mil carnes De ingressos Onde você Toda hora Tudo a ver Roger Moore É James Bond 007 O espião que me amava Nesta quinta Na sessão da tarde Paulo Silva A explicação do bom estado financeiro A explicação do bom estado financeiro desse time no Milan oitenta mil carnês de ingressos, que aqui são chamados de oitenta mil adocados, abonados. Ok. A nova organização te fazia inveja. Bebeto, brigando contra dois italianos, acabou sem a bola. Quem fica com ela é o goleiro Antonioli. Gosta curta deixa passar, o domínio é de Donadone. Dá sorte, Donadone, outra vez. A bola é levantada para Simone, tentar a penetração pela ponta direita. Tomou a frente ao Daí, caigou a parada ao jogador brasileiro. Público pagante, essa fase aqui no Sanfiro foi de setenta e cinco mil cento e noventa e cinco. Desse número, sessenta mil e sessenta e oito já tinham comprado ingresso antecipadamente. Pega, que boa bola para o careca. Tentou arrumar para a batida, já não tem mais ângulo. Franco chegou ali no apoio. Dois em cima do careca. Vamos ver o que é que marca o árbitro. Marcou a pauta. Marcou a pauta em cima do careca. Ali próximo da linha de fundo, você revê o lance. É, o corta curta chegou e levantou o centroavante brasileiro. Aí o Fábio Capello, técnico do Milan, o grande campeão da temporada noventa e um, noventa e dois. E o Ancelotti no primeiro pano ficou lá pelo banco. Franco faz o levantamento para a área do Milan, vai lá em cima do Antonio e pega sem nenhum problema. Daqui a pouco, depois do futebol, a escolinha do professor Raimundo. Já passamos de vinte e cinco no segundo tempo. Milan zero, Brasil um. Passaram. Ganhando o campo de ataque. Fernandone. Ciscando ali a frente do Mauro Silva. Conseguiu enfiar para o Simone. Facilou. Simone, o Aldair conferiu pelo time do Brasil. Cafarelo. Franco. Doga. Luiz Henrique, careca. E o Jorginho sobrando, livre de marcação, lá pela ponta direita. Saiu, saiu, saiu. A arrecadação no estádio San Siro hoje foi de duzentos e setenta mil dólares. O estádio San Siro é o terceiro maior estádio da Itália. Tem capacidade para oitenta e cinco mil pessoas. O primeiro é o estádio Olímpico de Roma, que tem capacidade para noventa e duas mil pessoas. O segundo é o estádio São Paulo de Nápoles, que tem capacidade para oitenta e sete mil pessoas. O nome é José de Meaza, em homenagem ao ex-jogador da Inter e do Milan, que foi bicampeão em trinta e quatro e também em mil novecentos e trinta e oito e morreu em mil novecentos e sessenta e sete. Luiz Henrique, fuga, ganhou o campo de ataque. Luiz Henrique ficou lá pela ponta direita. De volta para o Luiz Henrique. Maldini primeiro na bola, que o Brasil tem lateral com o Jorginho na execução. Vai mudar de novo o cabelo. Aí a confirmação do bom de careca para o Brasil, marcado aos doze minutos do segundo tempo, cinquenta e sete de jogo. E uma falta para a seleção brasileira, nunca pediu para bater. Vai organizando a barreira, Antonioli. A distância é grande, mas o goleiro sabe que tanto o Punga como o Franco são excelentes cobradores. Por isso, capricha na formação da barreira. O Brasil ganha por um a zero. Lá vai tudo, uma bomba, desviou a barreira, linha de fundo, o Brasil tem escanteio. Escanteio pelo lado esquerdo do ataque brasileiro. Mais uma vez a cobrança do Tunga. Bateu no Simone. E a torcida brasileira se agitando na arquibancada. Quando o Bebeco está na posição para bater o escanteio. Antonioli, é dele. Fogo em você, toda hora. Tudo a ver. Raider, use Raider e dê férias para seus pés. Dona Toni, ligando com o bastardo, o Franco não deixou trabalhar, não. Mas a bola ainda do Vila. Reaproveitou da sorte, tá ali para o corta curta. Ele estica, inverte, põe lá na ponta esquerda. Maldini, buscando o Simone. Girou bem para a área brasileira. Vai subir Serena. E subiu, caindo, depois reclamando o pênalti. Arnaldo, César Coelho. Foi um choque no ar, um choque jogado. Às vezes a repetição do lance. Dois jogadores brasileiros imprensaram o italiano, mas sem nenhuma intenção. Não houve o pênalti que a torcida italiana está pedindo. O jogo fica parado aqui no Giuseppe Meazza. Mais uma vez para você, o replay do lance. Serena sobe, o Aldair cai. E siga-se o manual por Roberto Donadone. Ele manda para a área brasileira. Houve apenas um desvio. Jorginho foi quem tirou. Gambaro. Brigado com Luiz Henrique. Lá pela ponta esquerda. Conseguiu a passagem, o Gambaro. O lance é perigoso. Foi para o carrinho. Na continuação, Jorginho consertou tudo. Aliviou, colocou pela linha de fundo. Bem escanteio, o Milan. O perde por 1 a 0. Este segundo amistoso da seleção de Parreira na Europa. Domingo, uma boa exibição. 1 a 1, frente à Inglaterra. E hoje, até aqui, estamos ganhando. 1 a 0. O Dunga foi quem afastou, hein? Ele outra vez. Sempre muito valente, o Dunga. E a ídolo da torcida é da Fiorentina. Costa curta. A bola passou pelo Jorginho. Quem dominou foi o Fuzé. Foi lá o Jorginho, insistiu. Acabou atropelado pelo Fuzé. E a falta está marcada. Leandro e Leonardo encontrando grandes amigos. Hoje, na Terça Nobre, logo depois de Pedra Sobre Pedra. Você está vendo mais uma vez a falta do Jorginho. Se tudo bem com o lateral direito do Brasil. A Fiorentina do Dunga está em 9º lugar neste campeonato italiano. Não faz boa campanha. Mas o Dunga tem sido um dos jogadores mais elogiados. Em 33 partidas da equipe, jogou 32. Corta curta. Olha aí o Dunga. A torro rolou. Levantou lá na ponta direita. Gambaro tomou a pressa do Luiz Henrique. Recua para Torioli. E o Milan saindo com o Maldini. Gambaro. Donadoni. Maldini. Costa curta. Todo fechado. O time brasileiro. Vai tentando furar o bloqueio. O Milan. Simone. Serena se enciou. Ele acabou se atrapalhando. Facilitou o trabalho de Aldair. Mauro Silva ajudou. Valdo complementa. Deixa atrás com o Dunga. Ele ergue a cabeça. E vai mandar dali. Não encarou o Serena. E tomou um pouco. Uma falta necessária. Uma falta feia do Serena. Fica sentindo o branco. E o Dr. Lídio Toredo vai para lá com o massagista nocaute. Ainda se desculpando o Serena. Que conversa com o árbitro Arcandio Lopezelo. E o replay da falta. Para você. Ainda recebendo atendimento. O Franco. Amanhã direto de Wembley. Santória e Barcelona. Na grande decisão da Copa dos Campeões da Europa. Estaremos lá com Raul Plasma e Roberto Cabrini. A partir de 3h15 da tarde. Participação do Arnaldo César Coelho. O Franco está na Europa há 6 anos. Jogou 2 anos no Préster e a Itália. Depois 2 anos no Porto. E nos últimos 2 anos no Gênova. Ele agora está sendo muito cotado. Para se transferir para o Olympique de Marseille. Que vendeu o Papã. E precisa contratar outros jogadores para compensar. Lá do Capelo. Ali ao centro. Conversando com os seus auxiliares. Os diretores do Milan. E o Brasil cobrando a falta. O Gateras desviou. A bola não chegou para o Bebeto. Porque estava lá Baldini. Recuando para Antonioli. Clope em você. Toda hora. Tudo a ver. Faça uma grande jogada. Peça a Kaiser. Uma grande cerveja. Baldini. Apenas amaciou para a saída do Gambaro. Buscou o Cordaquini. Não saiu não. Gerenna esperava mais quem. Então quando a bola foi o Mauro Silva. Contra-ataque brasileiro. Luiz Henrique. Careca. Bebeto. Deixou para o Careca. Recebeu a devolução. Ele abre para Valdo. Que escalava pela meia esquerda. O Valdo chamou para o pé direito. Apenas rolou para o Careca. Perfeito. Olha o segundo gol. Aí tirou para o Tonioli. Caiu. Pediu perante. Mas o árbitro não marcou não. Perde a chance. O Bebeto. Que fica abrindo os braços. Vamos ver no replay. Arnaldo César Coelho. Bebeto entrou para a esquerda. Driblou o goleiro. E o goleiro calçou o Bebeto. O replay foi claro. Veja a repetição. Bebeto entra. Driblou o goleiro. O goleiro aí agora calça o pé do Bebeto. E o Bebeto cai. Foi pênalti. O Júlio não marcou porque não quis. Senadori. Jabaro. Simone. Carimbou Mauro Silva. Aldair. Não teve dificuldade para tirar. Complementa a Valdo. Manda para o campo de ataque. Melhor do que Careca, Maldíbe. Recupera Luiz Henrique. Presenteou o Kordakini. Marca uma falta para o Milan. O Arcandelo Pezzella. O time do Brasil ainda não faz uma boa apresentação. Criadores que jogam fora do Brasil. Chamados estrangeiros. Taparel pegou. Branco. Aí o replay. Na defesa do Taparel. O Brasil agora tem uma falta. Ali pela meia esquerda. Vai se levantando o Branco. Careca bateu. Branco está na bronca. Tomou aquela do Serena. Tomou outra. A confirmação do placar Brasil. Um gol de Careca aos 12 do segundo tempo. Milan zero. Empreendimento do Jorzinhos. Globo em você. Toda hora. Tudo a ver. Assine o Globo. Ligue 217-3000. Demeto. Impressionado ali na linha lateral. Último toque. O jogador do Milan. Vai bater o arremesso branco. Daqui a pouco, depois do futebol, a escolinha do professor Raimondo. Carçote. Recolocou em jogo. Ele ainda. E o levantamento para o campo de ataque. Reclamou uma falta do Aldair ali. O Serena. Aí está o Aldo Serena. Trinta e dois anos. O jogador realmente muito experiente. O branco não tem nenhuma pressa. E normalmente o jogador não pergunta para o Brasileiro. Onde é que é que tem que bater o lateral, né? Até isso ele fez agora. Para ganhar um pouquinho mais de tempo. O Brasil vence o jogo um com a zero. Mas o Milan tenta pressionar, buscando o gol de empate. Mozer. Diz Henrique. Gambaro. Mozer. Complicou. Mas o Jorginho estava lá para consertar. Diz Henrique. Retoma o Milan. Corta a curta pedindo calma. Tem o Massaro ao seu lado direito. Prefere o Maldini. Que acompanhava a jogada pela esquerda. Agora a frente, Gambaro. Vai rente a linha lateral. Chegamos aos 40 do segundo tempo. O Massaro vem bem por dentro. E acaba parando na marcação de Aldair. Os dois se estranham. Dê uma peitada no jogador do Milan, o Aldair. Serena apareceu por lá no meio da roda. Colocando ordem. E os dois recebem cartão amarelo. Não gostou não o Massaro. Daniele Massaro. E a confirmação. De que realmente recebeu o cartão amarelo. Justamente com o Aldair. O time brasileiro não faz uma apresentação espetacular. Nem poderia. Falta evidentemente o conjunto. Jogadores que já viram há pouco tempo. E há uma grande dificuldade. Mas a gente não pode negar que é um time bastante experiente. São oito jogadores chamados estrangeiros. E somente três que jogam no Brasil. São Bebeto, Luiz Henrique e Mauro Silva. Nesse aspecto o Brasil está bem. Experiência não falta. Caparel. Organizando a barreira da seleção brasileira. Que ganha por 1 a 0. 41 minutos do segundo tempo. Fuser pediu para bater. Mandou por cobertura. Ficou lá o Tafarel. Ficou espiando a passagem da bola pela linha de fundo. Depois do futebol. A escolinha do professor Raimundo. Loupa em você. Toda hora. Tudo a ver. Tiro certo. Sessão aventura. Amanhã. Excepcionalmente. 2h15 da tarde. O próximo jogo da seleção brasileira vai ser no dia 26 de agosto contra a França em Paris. No dia 25 de agosto e 28 de outubro. O Brasil vai fazer duas partidas. Os adversários ainda não foram definidos. Onde de novembro contra Uruguai no Brasil. E descei de dezembro contra Alemanha no Brasil. O braço deixando sair. Ganhando arremesso manual. E o relógio andando. Este é o sétimo jogo do Brasil. Sobre a direção do Carlos Alberto Parreiras. Ele dizia que esta era a mais difícil partida. Diz que ele assumiu o comando da seleção brasileira. Aldair. Sozinho. Cabeça com cabeça ali. O choque com o Kornakini. Baldini. Matou, pôs no chão. Belberto tomou. Luiz Henrique foi lá. Arrasgou. Acabou atropelado. Falta. Não marcou não. E o jogo então segue. Costa curta. Marca o árbitro. Uma falta da defesa brasileira. O Musen vai à loucura. Dá uma peitada ali no ato. Vamos ver no replay. Quando realmente chega para lá do Mauro Silva. Correto. O Mauro Silva empurrou. O Musen agora está reclamando. E toma um cartão amarelo. Luiz Henrique faz final ali para o árbitro Arcângelo Pezzella. Que o jogo acabou. Mas não acabou não. Cartão amarelo para o Mose. E talvez a última chance para o Milan chegar ao gol de empate aqui no Giuseppe Uriaga. Bastante pressionado ali o árbitro Arcângelo Pezzella. Dominado pelos jogadores. Tanto do Brasil como do Milan. Conversa demais o árbitro Pezzella. Simone, Donatone e Fuser próximos da bola. Caparelo capricha na formação da barreira. Vai congerir o seu posicionamento. Pediu um pouco mais para a sua esquerda. Fuser não quer nem saber. Ele fica ali encarando. Simone manda para o gol. O carimbo da barreira. O rebote. Costa curta. Levanta. Sozinho bem lá em cima. Ficou enganou o careca. Aldair. Do jeito que deu puxou. Já passamos de 45 no segundo tempo. Você confere o reloginho marcando. A sorte. Vai botar pressão o Milan no finalzinho do jogo. Buscando gol de empate. Olha o Simone. Melhor do que ele o branco. A bola passa pelo Moussa. Massaro reaproveita. Kornakini vai atrás. Lá tem marca. Marca solta favorecendo a seleção do Brasil. Exatamente. Foi aí um pé alto. O Moussa. Foi uma grande participação. Está indo em todas. Não dá para colocar no chão ele. Que é um jogador técnico. Ele está erradando. E é isso aí. É seriedade. A seleção do Brasil está em formação. E é preciso vencer. Porque a vitória representa muito. Dá uma tranquilidade. Todo mundo fica sabendo. E ele volta a respeitar o futebol do Brasil. Se passa, organizar, sair de produzir. Leandro e Leonardo encontrando grandes amigos hoje na Terça Nobre. Logo depois de pedra sobre pedra. E daqui a pouco depois do futebol. A escolinha do professor Raimundo termina o jogo. A Pitarcândilo Pezela. O final no Giuseppe Neaza. Milan. A festa da conquista do escudeto. 0-0. 0-0. Brasil. Um gol de careca aos 12 do segundo tempo. A 1 plaza. O time do Brasil não fez uma partida maravilhosa. Nem estava esperando o que fizesse. Apenas que corresse, que fosse atrás, tentasse um acerto. O primeiro tempo não foi muito bom. O time de Milan era outro. O time do Brasil soube ganhar a partida. O que interessou realmente é o momento do trabalho. E a gente sorte para que o Brasil acerte. Porque sem futebol. Apenas falta um pouquinho de organização. E é isso que precisamos. Oliveira Andrade. A torcida permanece fazendo acerta, Raul Flávio. Mas o Brasil carimbou a faixa do Milan. Careca aos 12. Brasil 11. Milan 0. O futebol volta a ser atração. Amanhã, 3h15 da tarde, estaremos em Wembley. Com o Santo Dório e Barcelona na decisão da Copa dos Campeões. Daqui a pouquinho, depois dos comerciais, é o Batista. E você vai rever o gol de Careca. Vou com você toda hora. Tudo a ver.